Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços? O mundo para, fica escasso e aí já era